Vamos agora fazer uma atividade de português, tá bom? Vamos colocar a data de hoje, peguem o caderno de vocês, coloquem a data de hoje que é dia 30 do mês 6 de 2020 e escrevam assim, letra N. E a tia vai fazer uma nuvenzinha em volta. Porque afinal nós estamos aprendendo a letrinha L, né? Agora, vocês mesmos vão fazer, tá bom? Quando a tia for escrevendo, vocês já escrevam também, juntinho com a tia, beleza? Então vamos lá, vocês vão escrever, ó, N mais, lembram do sinalzinho de mais? A, escrevam aí, é igual a N, né? N mais A fica igual a N. Conseguiram? Prontinho. E na frente vocês vão escrever, ó, a palavrinha NÁ-VIL, que começa com NÁ. Pronto, ó, tia, tá dando um tempinho, hein? Pula uma linha e vamos escrever a família da letrinha N com E. Então escreva, ó, N, mais E, fica NÉ. Em algumas palavrinhas vai ficar NÉ, né? E a tia vai escrever, ó, NÉ-VIL. Já tá dando um tempinho suficiente pra vocês escreverem junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Prontinho? Pulem uma linha. Vamos escrever dentro da outra linha. Não façam a letra grandona, façam a letra pequena, igual a tia está fazendo. Agora, o NÁ, 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 lembram do som da letrinha N? Que a linha vai lá em cima, NÁ, NÁ, com I, vai ficar NÍ. NÓ, NÁ, 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 NÁ. Escreveram? Que ficou NINHO. 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 Está acompanhando a professora? Muito bem. Agora, pula em outra linha e vamos escrever o N, N, mais O, que vai ficar como? Como fica o N com O? Fica N, isso mesmo, N, ou pode ser N, né? Que a tia vai escrever, ó, nove. Prontinho, escreveram, podemos continuar. Então vamos lá, agora vamos juntar o N com o U, que vai ficar como? Quem sabe? NU E vamos escrever, ó, NU VEM NU VEM Conseguiram escrever a palavrinha toda? Parabéns! E está faltando N, N com O, que vai ficar NÃO. E na frente vamos escrever a palavrinha A, NÃO. Estão escrevendo? Estão conseguindo acompanhar a tia? Parabéns! E aqui vocês vão escrever uma frase, essa frase aqui, ó. A, NÃO, I, ARA V, A, JOU DE A gente vai continuar aí embaixo. NA VI O Encontramos várias letrinhas N aí, né? Tem a letrinha N aqui Tem a letrinha N aqui E a família da letrinha N também, né? O NÁ E aí, conseguiram escrever? Fizeram tudo direitinho? Quero ver, hein? Me envia aí no WhatsApp Que eu quero ver como ficou a sua letrinha no seu caderno Pode ser? Então, eu vou esperar, tá bom? Se você não terminou ainda, pausa o vídeo E continue escrevendo, beleza? A gente já vai ficar por aqui Um beijo, meus amores Essa foi a atividade de português Amo vocês Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.